Aí galera ó, lá vim trabalhar, cachorro americano no meio da estrada com tatu na boca Pegou, matou o tatu Um macho, ó, desse ano esse tatu Era um americano, doido Todinha vim, pá, você tá ali na estrada Dois cachorros americanos, mas só tava um hoje O tatuzinho tomou na sapata com ele Ó, furou tudo Aí nós vim dar um rolê aí Aí tá as máquinas aí Sai, sai, sai Puxa aí Aí o bruto aí, ó Aí o bruto Tá rasinho Aí tá as máquinas aí Pra fazer o serviço Mas vamos arrancar ele aqui Puxa aí Puxa aí Puxa aí